Eita rapa, mais uma vez aqui ó mano, nós mudando de lugar mano, meu Deus, não para não velho É rapa, estamos mudando mais uma vez aqui ó, toda baguncinha aqui ó Mas por que que nós estamos mudando, por que que nós estamos mudando, por que rapa? Aí meu suportinho de medalha ficou legal né mano, preciso dar um talento mais top nele para ficar mais legal Da hora, 24 Olha lá galera, o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui ó mano As ferramentinhas rapa, que chegaram aqui ó, comprei tudo no Mercado Livre galera Você não está ligado mano, eu fui aqui nas lojas da minha cidade comprar mano E parceiro, fiquei mais de meia hora no lugar para querer ver os produtos, não conseguia ver, queria me mostrar foto Aí eu falei mano, quer saber mano, se for para eu ver por foto, vou comprar pelo Mercado Livre Saio de casa sem risco de pegar o corona, mas fala aí, mas nem dá nada Então ó galera, estou reformando a minha oficina de novo mano Estou comprando as novas ferramentinhas aí ó, bem legal, comprei até aqui um para fixar a furadeira Isso aqui ó galera, é para eu dar início a minha ferramenta lá, que eu estou construindo, chave de cone Isso aqui eu vou vender para vocês mano, fica vendo, já vendi duas Olha ele aqui ó, nossa agora vai dar início aí hein Olha vem a base, nossa agora vai dar para a gente dar um trampo da hora galera Vou dar uma arrumada top ali no painel, na bancada Como? Vou deixar minha oficina filé galera, deixar daquele jeito para vocês aí ó mano E ainda tem mais ferramenta para chegar galera, sabe como que eu estou conseguindo isso aqui? Você vai falar, ah é sorte né, é cagada aqui não sei o que, é nada galera, puta correria aqui mano Isso aqui ó, já faz mó cota mano, que eu estou querendo comprar minhas ferramentas galera, para montar minha oficina E não consigo, aí vem o Zé Ruela querer humilhar nós, tá ligado? Fala, ah cara não tem ferramenta, é doidão Isso não é as ferramentas que eu quero ainda não mano, são tudo ferramentas simples mano Só que tipo, como eu falei para vocês mano, não é a ferramenta que faz o mecânico, é o mecânico que faz a mecânica Tipo um exemplo galera, se eu não pesquisar, às vezes termina saindo caro Tipo todas essas ferramentas, todas essas peças aqui ó, poderia ser o preço só desse alicate aqui ó mano Você entendeu? Se eu pego um alicate top, mas eu tenho um alicate funcional, sei usar e como mano, daquele jeito Bom rapa, e é isso aí mano, agora vou estar arrumando tudo isso aqui, vou estar montando meu painel Daqui a pouco a gente volta com os vidinhos aí, já com o cenário praticamente pronto Como eu sempre falei para vocês mano, tudo é dinheiro galera, qualquer coisa que eu for fazer aqui, eu tenho que colocar dinheiro Vocês estão ligados que dinheiro não é fácil não né doidão, mas não vai estar na caminhada Então rapa, quem quiser saber mais sobre oficina de bike aí, quem tiver afim de aprender mais sobre a mecânica de bike Mano, tem os grupos mecânicos de bike, grupos do WhatsApp, esse grupo é pago mano Esse grupo eu dou assistência para vocês e dou dica aí mano, de quais ferramentas vocês estarem comprando aí Demorou rapa? Deixa aquele like para fortalecer o canal Se inscreve aí se você não é inscrito, essa menina é acelerada Galera, essa cachorrinha aqui, ela é ligada no 220 mano, ela é assim ó, o dia inteiro galera Eu nunca, eu tive vários cachorros e mano, eu nunca tive um tão acelerado igual essa Vocês não estão ligados galera Mano, se eu saio na rua e volto aí, tipo, dois minutinhos, só saio e volto Galera, ela faz uma festa como se eu estivesse dez anos longe dela mano Doideira essa menina Demorou galera, sei que curte cão aí, deixa aí nos comentários mano Curto cão também, curto todo tipo de animal galera Demorou? Tamo junto hein, deixa aquele like, fortalece o canal aí nos compartilhamentos Mesmo você dando um dislike, mas se você assistiu o vídeo até aqui ó mano Muito obrigado mano, você não tá ligado O seu dislike já valeu muito a sua visualização É nóis rapa, tudo de bom para vocês aí, sucesso na sua caminhada hein mano Obrigado